O que é que ela consta? A exposição tem um tema, é pública em século de história, mas também pela forma como, pedagogicamente, ela pode servir para dar alguns ensinos aos nossos alunos, sobretudo do sexto e do ano ano. Outra pergunta que eu queria fazer era... Como é que isto consta? O que é que consta esta exposição? Então, olha, nós podemos já poder começar por trazer a atenção aqui nesta primeira parte. E esta primeira parte, conforme vocês aqui estão a ver, trata o nascimento da República. Por um lado, tendo em atenção os últimos anos da monarquia, com o assassinato do rei. O Jornal de Notícias acabou por fazer, na altura, uma reportagem deste acontecimento. Passamos depois para outro cartaz, nomeadamente este segundo, que traça já um pouco daquilo que foi a Revolta Republicana, de 4 para 5 de Outubro, sobretudo com estes revolucionários aqui, estacionários na rotunda, que é a atual Praça Marquês de Pombal. E é evidente que depois vamos fazer esse nascimento, tendo em atenção os acontecimentos marcantes desse mesmo dia. Por um lado, a proclamação logo pela manhã do 5 de Outubro dos Zé Relvas, sobre a República, e depois também a partida do rei Dom Manuel para o exílio, da qual, obviamente, acabou por nunca mais voltar. Temos depois também aqui um conjunto de fotografias e de imagens relacionadas com o que é que aconteceu naquela ocasião, naquela data, sobretudo com os acontecimentos marcantes desse mesmo dia, tal como constam de fato deste cartaz, que é um ícone, é um modelo de tudo aquilo que aconteceu. Aliás, se fizerem uma aproximação, este cartaz, que era a Proclamação da República, tal como foi feito, indica acontecimentos principais dele. Por um lado, quando o cruzador São Rafael disparou a bombarda em direcção ao Palácio das Necidades, onde estava o rei Dom Manuel, levando-o a sair para a vila de Eriçera e, mais tarde, partida aí para o exílio. Temos depois outros acontecimentos marcantes da Revolução, sobretudo aqui, uma forma de anticlericalismo, não é? E os jesuítas a serem expulsos logo a seguir a essa Revolução. E depois, a rotunda, não é? Onde Machado dos Santos conseguiu, ele próprio, sozinho, praticamente, juntamente com aqueles civis, tentarem manter vivo o Espírito da República e conseguiram sair vitoriosos. E que há algumas das figuras marcantes, não é? O que o próprio Machado dos Santos se encontra. Passamos depois, passamos depois para os acontecimentos dessa mesma República e, ao mesmo tempo, acabam de ser acontecimentos importantes, acabam de ser acontecimentos marcantes daquilo que foi a vida republicana no país. Por um lado, temos aqui a questão do ensino. Primeira República esforçou-se em fazer a alfabetização. Recorde-se que perto de 75% ou 80% da população portuguesa era alfabeta. Uma das medidas foi ter ou tornar o ensino primário obrigatório. A outra questão diz respeito um pouco àquilo que nós estamos aqui a ver como sendo a atuação dos políticos republicanos, nomeadamente Afonso Costa. Temos também aqui outras fotografias e imagens, sobretudo a questão do desporto, da ginástica, do futebol, da natação. Algo caro à própria República. Temos depois a questão da bandeira, não é? A questão dos seus. Mudou o sistema político, tinha de mudar também a questão da bandeira e a questão da temática filatélica, não é? Nesta área central temos então os Presidentes da República. Estes Presidentes estão aqui todos mencionados, não é? E que vocês podem aqui ver, tirar aquela fotografia. Manuel da Riaga, seguido por Teófilo Braga, Bernardo e Machado. Todos eles ligados também a uma problemática importante do que foi a vida da Primeira República. Depois temos também a parte final, não é? Cantinho Castro, Manuel Vixeira Gomes, estamos em Almeida. O que marcou já os anos terminais da República, que vão terminar novamente com o Bernardo e Machado e o golpe, não é? A Revolução de 28 de Maio. Outras medidas interessantes da República, que também servem efetivamente para mostrar o que é que foi a sua passagem na nossa história, tem a ver um pouco com a própria modificação, não é? Dos costumes, da mentalidade. Temos aqui a intenção... Temos aqui a intenção, sobretudo, a emancipação, de algum modo, não é? Da própria mulher, de algum modo. O fato de ela, talvez, já conduzir, já marca também um pouco aquilo que é a novidade que o início do século XX vai trazer à nossa sociedade, que obviamente com o tempo se irá desenvolver. Mas dados interessantes são também a pintura. E essa pintura é modelar porque indica a chegada do modernismo às nossas artes, à nossa pintura. Exatamente. Temos aqui, por exemplo, pessoas como Almada Negreiros, o pintor Guilherme de Santa Rita, Amadeu de Sousa Cordoso, eles são introdutores de algo que até então não era costume fazer, não é? Reparem bem, a própria época em que nós estamos aqui a viver contemporâneos de outros autores, como Picasso, por exemplo, o futurismo que veio romper um pouco os modelos tradicionais da pintura, que vão continuar a existir na mesma, como é óbvio, mas todos eles marcam um modernismo que a Primeira República, de fato, está a ser modelada, em trazer. E depois, a chegada da guerra, Portugal entra no conflito, a Primeira Guerra Mundial, que não deixa de ser também marcante, não é? Para a nossa afirmação externa na Europa, não é? Uma vez que a República precisava também de se afirmar e a participação da guerra não deixa de ter a intenção esse mesmo pressuposto. Finalmente, a carestia, o custo de vida, as greves, a agitação social, de qual este cartaz aqui é a modular, há greves, há bombas, há atentados, há o custo de vida a subir, tudo isto vai marcar negativamente a parte final da República. As consequências da guerra também não deixam de se fazer sentir no estado de agitação social e político a que chega à República. E então, o tal golpe de 28 mais 926, com o geral Bônus da Costa, à cabeça, de espada e de punho, e que vai, obviamente, marcar já o final dessa República. E vai começar a ditadura militar, que conduzirá, mais tarde, Salazar ao poder, conforme vocês aqui veem, não é? Neste último cartaz. Tudo isto é a Primeira República. Tudo isto marca, efetivamente, aquilo que foi a nossa história durante esses anos. Foram 16 anos. 16 anos de grande atividade, de grande mudança. Foram 16 anos que marcaram também um pouco aquilo que foi o nosso espírito da época. E as ideias republicanas até ficaram. Se repararmos bem aqui neste cartaz de apresentação, vocês vão ver que ele está presente ainda hoje num modelo que a nossa sociedade deve perseguir como um todo. A questão da progresso, a questão da ação da educação, para que nós possamos, então, dar um pouco de atenção ao legado, teórico, talvez, mas não deixa de ser importante, o legado da Primeira República. E é evidente que este cartaz de promoção marca também tudo aquilo que foi, o interesse destas pessoas, onde, necessariamente, temos de falar de homens como Afonso Costa, António José de Almeida, José Relvas, mas tudo políticos republicanos que marcaram um pouco o nosso passado histórico, recente, mas que também é modelado na maneira como ainda hoje a sua herança se faz sentido. Este é, grosso modo, não é? A exposição que foi feita, e da qual também temos um pouco, nestas vitrines, um pouco, tal como podem ver, da literatura, que foi publicada, e que consta também na nossa biblioteca, não é? Esta vitrine tem aqui um pouco da história da Primeira República, os presidentes, a própria Revolução em si, alguns ideólogos, jornalistas da EF, como João Chagas, também temos aqui nesta revista como é que era a moda, e, para mim, com os nossos presidentes da República, não é? dentro deste sistema político. Esta exposição, obviamente, vai ficar durante mais algum tempo, até novembro, não é? Vamos trazer aqui todos os alunos do 6º e do 9º ano, independentemente de todos aqueles que queiram aqui visitar e passar esta exposição, mas dos alunos do 6º e do 9º ano, uma vez é parte integrante do programa Falar da Primeira República, vamos divulgar a exposição, os nomes, as legendas, mas também os prospectos que preparámos, a informação que já preparámos, não é? E que irá completar da melhor maneira, não é? O seu currículo, o programa histórico relacionado com a Primeira República, e, obviamente, pensamos que desta maneira também correspondemos um pouco àquilo que é a comemoração dos 100 anos da República, com especial incidência na Primeira República, que, de 1910 e 1926, marcou uma época muito específica e importante da nossa história recente. Isto foi uma turma que teve a iniciativa? Ora bem, as turmas colaboraram, nomeadamente também com estes cartazes que vocês aqui têm, as turmas colaboraram, estudaram esse aspecto, resulta também daquilo que é um pouco o Clube História, mas também aquilo que é a nossa própria participação e articulação com os departamentos. Portanto, resulta, seguramente, de uma atividade conjunta entre o Centro de Recursos Educativos e o Departamento de História, com os docentes e com a História, com os docentes e com o programa que vai ser dado nesta matéria da disciplina. Esperamos, obviamente, que toda ela possa resultar em benefício do ensino, em benefício também do sucesso educativo de todos aqueles que podem, assim, de uma forma mais ampla, tomar contato com tudo, que foi a vida, não é bom? Obrigado por lhes entrevistar. Muito bem, agradecemos também a vossa interesse. Obrigado. Ah, obrigado. Obrigado.